É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão O Vandrack é original, que vai falar pra tu O Vandrack é original, que vai falar pra tu É o DJIPS no beat, põe exclusivo Cê tá, cê tá, cê tá com a xereca na ponta do meu piro Vai, quica com a xereca na ponta do meu piro O DJIPS tá no beat, no vale da Zona Sul Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na ponta do meu piro Vai, novia, safadinha, o DJIPS bada pra tu O Vandrack bada pra tu, o Vandrack bada pra tu Vou socar na sua tcheca, tu vai empinando o cu Vou socar na sua tcheca, tu vai empinando o cu Vou socar na sua tcheca, tu vai empinando o cu Pontaria que elas gostam, é pontaria que elas querem Toma piroca na chanta e vem com cozinha e ré Toma piroca na chanta e vem com cozinha e ré O Vandrack é original, que vai falar pra tu O Vandrack é original, que vai falar pra tu Olha o James no beat, põe exclusivo Zetac, 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 a xereca na porta do meu piru Vai, quica, a xereca na porta do meu piru O James tá no beat, no baile das oras Zetac, a xereca na porta do meu piru Vai, não via safadinha, o James manda pra tu O Madraque manda pra tu, o Madraque manda pra tu Vou socar na sua tcheca, tu vai empilando o cu Vou socar na sua tcheca, tu vai empilando o cu Putaria que elas gostam, putaria que elas querem Toma piroca na xota e vem co co zigue rei Toma piroca na xota, toma piroca na xota Toma piroca na xota e vem co co zigue rei Toma Piro Karnashat, Toma Piro Karnashat, Toma Piro Karnashat Ime, Koko Zigi Hame